Música 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 Ali tem... Pintkiller? Não tem não. Vamos descer Alguém sabe onde fica esse quarto 6, 6, 7? Por que eu não sei não Mataram ali a usina Eu quase morri Mas eu tinha Pintkiller Recuperei meu life Vamos lá e tal Eu acho que tem que ir pra cá não é? Vou ter que pegar o elevador Será? De que jeito eu peguei o elevador Vamos aqui, deixa eu ver 6, 6, 7 Onde é que fica isso? Não, ali é o... É, vamos lá no elevador Elevator Vamos lá pro elevador de novo Já sabe né? Se tiver carinha Aperta o botão direito do mouse e atira Desfile da puta Vamos ver o que é bom pra tosse Devagar É aqui mesmo Cuidado Cuidado Ou se não morre Devagar Devagar Opa Mata mesmo É, se esparar na cu daí Merece... Vamos ver o que é bom pra tosse mesmo Seus filhos do maigua Seus filhos do maigua Vamos ver aqui o que é que tem Não tem nada Vamos reto pra cá Tente pegar essa arma Pra vocês Mas eu não consigo Porque Já tá tudo cheio de... Armas Quer dizer... De itens Vamos aqui Pega o Pankiller Vamos recuperar meu life Vamos ver as portas onde é que abre Vamos aqui dentro Tá travado Aqui então Opa, os Pankiller aqui ó Guardem esse lugar ó Se vocês Tiverem Como... Tiverem um pouco em Pankiller Vai morrendo Guardem esse lugar ó Passar o descarga aqui ó Ela não enche ó Ela não estoura Tá, vamos lá então Aqui tá travado Toma, bem na cabeça Seu Stepo Morreu Mataram a velha Coitada Mataram a safadinha Jogar TV A velha toda morta Vamo lá então Onde é que era mesmo? Onde é que era a sala de jantar? É aqui mesmo Uma pizza estragada Opa Sete perto Sete perto Sete perto Sete perto Volta, volta a fita Volta a fita Eu queria apertar do botão Eu agora fui uma anta Nossa como eu fui uma anta velho Crianças não fazem isso em casa Eu ia apertar o E Eu ia apertar pra pular mas só que esse botão é tudo confuso mouse Ninguém entende mais porra nenhuma Vamos achar o tempo aqui lá sobrando Aqui vamos lá no modo Sniper Pra ver e dar uma olhada O modo Sniper Se você quiser e ver a mira Aperte E ó Daí tem mira Daí é só mirar E ver onde é que tem que ir Vamos mirar aqui pra ver Ahn Deixa eu ver aqui a porta Tem que ir lá Tem que ir aqui ó Sacaram? Deu Vamos pegar essas armas que são melhor Cuidado pra não cair a escada Pula Pula cretino Vamo pra cá Vamo pra cá, passa pra cá Cuidado pra não cair Vamo aqui nem bem no cantinho Opa Pula Opa pulamos Passa pra cá Vamo Vamo Max Vamo pra cá Vamo reto Vamo indo Se tivesse buraco meio caminho Você tem que pular Aqui acho que tem que pular lá em baixo Vamo devagar Não morre Aff Opa Sai de perto Sai de perto Sai de perto Essa mesmo Headshot baby E agora? Quem poderá me ajudar? Será que eu tenho que ir lá em baixo? Tô machucado ali E se eu morre? E se eu morre? Uf Ai eu sou muito cagado Não, ufa Galera eu sou muito cagado Olha Uf Galera Galera Não me diga Como é que eu passei dali Ah Porque eu sou muito sorte É sorte mesmo Fica na tocaia Passei pra cá Vamo ver Tem um livro ali de playboy no chão Vamo pra cá E agora? Quem tá ali? Quem é? Responda Ou Você morre Max Pene 2 Um signo Para passagem Vamo lá então Max Pena Aham Tudo fechado Não dá de entrar no lugar nenhum Não dá de entrar no lugar nenhum Quem chamou aí? Quem me chamou? Pra cá dali? Vamo lá bem devagarzinho pra cá Vamo lá Esses caras são burros mesmo Se tiver mais me avisem Ah um Pan Killer recupera tua life pega um Pan Killer Já que eu tenho com a Haha Vamo ver onde é que tem que ir pra cá agora Agora Vamo lá Aqui tá travado Vamo ver Será que tem que ir ali mesmo? Vamo ver aqui Tá travado Vamo lá então O C ele abaixa tá? Mas Só use em casos de emergência Pra baixo O que que tem lá pra baixo? Ué tá botando o elevador todo É seus cumpadres fi da mãe Quer rir pro ultimo rir melhor que o primeiro Ou o segundo Vamo lá Vamos lá subindo Mais Nato Kaya o que tem aqui derruba isso aqui porque tem pan killer opa gostei da arma